E aí meu jovem Faltou um pouquinho Pra tu parar Muita sofisticação né Cara é, isso aqui é uma coisa Muito moderna bicho Isso aqui não tinha no Monza Não tinha no Monza No Monza dramático Aquele branco Pois é, não tinha no Del Rey Não tinha essas coisas Deixa eu acertar A próxima live vai ser eu, Silvio e o Joaquim Teixeira O Joaquim disse que tem um Del Reyzão Tem Estamos ao vivo já? Estamos ao vivo Boa noite Então tá na hora de falar besteira É 21 horas ainda, vamos esperar 21h10 Daí a gente começa a falar as bobas Silvio, você curte? Não Não curto Já foi minha época E aí, tudo certo aí Lucas? Confinado, cara? Cara, eu não tô muito não Eu saí pra comprar uma água tônica hoje Ontem eu comprei uma coca Enfim, tô O mercado O mercado tá virando O ponto da galera né Aqui O pessoal tá no mercado Trocar uma ideia Bateu um papo Ontem eu vi os caras Fazer um churrasco ali já Hoje eu fui no mercado E encontrei uma galera também Uma galera no mercado Não sei se o pessoal tá ouvindo Mas tem uma música no fundo aqui Que é meu vizinho também Fazendo churrasco, festa Imagina Não tem mais o que fazer né A realidade se impõe né O pessoal se encontra de algum jeito Sim, é É porque aqui tá uma loucura né A gente tem Três casos confirmados Em Londrina Nenhum caso novo Há sete dias E pararam a cidade inteira Hoje eu fico no mercado Com meu filho E meu filho não pôde entrar Diz que é proibido Quem é assim no mercado Pra te ver né Mas tá cheio de idoso lá né cara Pô, tinha que proibir os idosos Fui levar hoje a minha tia no banco Tem 73 anos Perguntei se ela não tava preocupada Não, não Vou pegar um trocadinho Não tô preocupado não Vou lá pegar meu dinheirinho É água O cara perguntou se é água tônica De quinino É isso aí Água tônica aí é boa Pessoal, seguinte Vamos começando a entrar no nosso tema O pessoal tá vendo três salivres ainda A gente começou um pouco mais cedo Mas depois a galera que vem do terça Vem nos acompanhar aqui também É... E também não tem problema Que se a live geralmente Se ela é de uma hora Aí o sistema ele cai E volta a outra Então não tem problema Se nós passarmos de uma hora aqui A gente faz uma nova live Continua de onde a gente parou aqui Tá, sem problema Bom pessoal É... O nosso... O nosso tema Principal de hoje Além do coronga né Falar um pouquinho do coronga também Mas ao que nós temos conversado É... Desde quando o Silvio esteve aqui Na primeira vez Sobre o jornalismo Sobre a morte do jornalismo Né... E depois também Sobre essas fronteiras nacionais Que o coronga É... Tem chegado Então Silvio Obrigado aí pela Pela tua disponibilidade Sempre né cara Tendo trocando essa ideia Com a gente Conversando Servindo aí O povo conservador Principalmente aqui do Sul É... Então Eu já vou começar Silvio Te fazendo uma pergunta E essa pergunta Já pode escorrer Do restante dos teus temas Né... É... O que nós temos visto Sobre a morte do jornalismo É que De princípio Quando o Bolsonaro assumiu É... Tinha muita fonte Que chegava Chegava até a grande mídia Estava lá de dentro Claro Eram fontes Que vazavam essas informações E aí Quando isso parou um pouco Isso acomodou Nós começamos a perceber também Nessa mesma proporção Silvio É... As notícias inventadas Na maior caradura Por exemplo Aquela que nós já rimos bastante aqui É... Ah Se o Moro Fizer uma coisa errada O Bolsonaro pode demití-lo Coisa nesse sentido Que... Dá pra ver Que o Nego tá desesperado Na grande mídia Né... E não tem mais fonte É isso aqui E... Esse tipo de coisa Não choca mais a gente A gente A gente sabe que tá acontecendo isso Então o Brasil Sem Medo Então o Brasil Sem Medo E outras mídias Principalmente agora O Brasil Sem Medo Chegou aí o ano passado Veio pra trazer Algum tipo de luz Pra esse cenário caótico Então Além do Jabá Que tu vai fazer depois Que vai ser importante Pra nós Porque tem uma promoçãozinha hoje Do Brasil Sem Medo Mas já Comece a tratar Isso com a gente Dessa questão Da morte do jornalismo Por gentileza Bom Esse é um assunto É... Complicado Porque ele é um É um fenômeno mundial Não é um fenômeno brasileiro O jornalismo Vem Morrendo No mundo todo No Brasil Evidentemente O problema é muito pior Do que em qualquer outro lugar Quer dizer Nos Estados Unidos Boa parte dos jornalistas Já desapareceu E virou só É... Engenharia social Militância política Mas ainda existe jornalismo Nos Estados Unidos Até nas mídias progressistas Tem... Ainda tem bons jornalistas Tá Agora no Brasil O negócio acabou Né É... Quer dizer Existe um aspecto De jornalismo Né O jornalismo formalmente Ele ainda não tá morto Se ele não morreu Né Quer dizer Morreu a alma Mas o corpo ainda tá aí Com um zumbi Andando Então por quê? É que você tem Os órgãos de imprensa Né Você tem os jornais Você tem os canais de TV Funcionando Os telejornais As rádios Né Você tem os cursos De jornalismo Funcionando Né É... Você tem até o jornalismo Que parece técnico Pra caramba Né Que te dá os fatos E tal Mas esse é aquele jornalismo Que ninguém lê Né O jornalismo Da matéria crua Né Da pirâmide invertida Né Que responde lá Seis perguntas básicas Do jornalismo Etc Esse é o que ninguém lê Né É o que as pessoas querem Elas querem É... O fato no contexto Né E esse jornalismo Deixou de existir no Brasil Ele morreu Ele desapareceu Você tem um ou outro Cara Que tá sobrevivendo Ainda Né Algum jornalista Das antigas Né E esses jornalistas Das antigas O que que tá acontecendo Com eles Eles tão virando Comentarista De opinião É o caso do Do Augusto Nunes Por exemplo Ele já não é um cara Do jornalismo Né Que dá notícias E tal Corre atrás Da reportagem Faz checagem Ele tem Claro Ele tem fontes Ele tem Sempre alguma outra coisa Pra fazer Né Mas ele Virou um comentarista E virou uma espécie De ombudsman Também Da imprensa Né Em geral Ele é um comentarista Ele comenta muito Sobre o papelão Que a imprensa Tem feito Né Você tem alguns Alguns caras Assim Né Que são das antigas Mas a nova geração De jornalistas São todos os boçais Né E Realmente não Entende o que que é O jornalismo Não sabe pra que que serve Não sabe como se faz E tem um treino É Muito ruim Nas escolas de comunicação Que eles saem de lá Assim Ou alguns saem Sabendo executar Uma função técnica Como pegar o microfone E saber falar em público Etc Que esses caras Que vão pra televisão Né Essas repórteres Aqui vão cobrar Bateu a Kombi Bateu no muro Lá e derrubou Um monte de abóbora Que tá vindo pra feira Aí vai lá Jornalista Né Da Da subsidiária Da Globo Aí O Criciúma E faz a matéria Ela sabe O jeito que tem que pegar No microfone Como que olha pra câmera Tal Como que mexe no cabelo Onde que põe a mão Né Eles aprendem tudo isso Né E Aprendem a responder Quem foi que bateu o carro Onde que foi Quando Como Por quê Né Sim Mas só cara Quer dizer Então eles aprendem Ou eles aprendem a técnica Ou eles não aprendem nem isso Por exemplo Normalmente são Os jornalistas Saídos das escolas paulistas Né Que eles são De fato Os piores Os das federais Eles só aprendem Uma coisa Teoria da comunicação Né Se você pegar o currículo De qualquer coisa De jornalista Isso vai ver assim Tem muito mais Aulas De teoria Né Que é uma Uma aula de filosofia Maldada Né Do que de jornalismo E aí tem o jornalismo setorial Né Então o cara tem uma aula Um semestre de rádio Um semestre de tv Um semestre de imprensa Um semestre de edição E assim por diante Agora pode ter até um Semestre de jornalismo Na internet Deve ter né Mas assim Esses caras saem muito mal formados E os jornais Acabam contratando o que Gente Das escolas de jornalismo Porque As pessoas que estão lá Já são da escola de jornalismo Já vieram da escola de jornalismo Então eles vão contratar Mais gente da escola de jornalismo Porque eles acham Que isso é o Que agora virou moda Chamar o jornalismo profissional Né Então o Fundo de São Paulo Falou sobre isso né Com essa situação do coronga aí A Folha soltou uma nota Dizendo que Agora nós ganhamos credibilidade O jornalismo profissional Volta a ter credibilidade Usaram esse termo horroroso Então ontem A Folha de São Paulo Tomou uma matéria Dizendo que Uma pesquisa revelou Que o brasileiro Agora voltou A confiar no jornal A pesquisa É do Instituto Datafolha Né Começamos por aí Né O texto é da Folha O texto foi encomendado Por um instituto De um instituto Não sei o que lá Né É Aí a Folha publicou Bom Então primeiro assim Primeiro a Folha reconhece Que o jornalismo Perdeu a credibilidade Embora não investigue os fatos Na matéria A Folha culpa Quem? O Trump E o Bolsonaro Pra ter a credibilidade A culpa dos governos De direita Que atacam a imprensa Tem uma coisa Que não é culpa Do trabalho de merda Que eles Cara Eu acho que não Né Inclusive o vizinho aqui Que tá fazendo esse barulho Todo aqui do lado É do soldarismo Eu acho que Aqui não tem Né Entendeu Então assim E a A A culpa É de todos os governos Que atacam O jornalismo Então por exemplo Aqui em Londrina Tem um jornal Que chama a Folha de Média De Londrina Do qual eu era assinante Até mais ou menos Dois meses atrás Quando eles publicaram Uma bosta De uma matéria Sobre aquele livro Da filha maluca Do Olavo E Quer dizer Eles fizeram a resenha Do livro E nem tentaram Entrar em contato Com o Olavo Pra ouvir O lado dele Né Ou dos outros filhos Vai falar Isso aqui é uma bosta Né Não dá Cancelei minha assinatura É Mas então Tem esse jornal Folha de Londrina Né O que que Só um minutinho Dá ali O que que tava falando Perdão Da Folha de Londrina Escreveram Bosta Daquela vez Da filha dele E tal Aí tu viu Que não tinha interesse Nenhum Aí tu cancelou A assinatura É Mas por que que eu tava falando Desculpa Gente Tô 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 De cabeça No caso Da Folha de São Paulo Tu viu Que não tinha mais interesse Essa 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 questão Porque eles não tinham Sinceridade nisso Que não tinha Engolado Aí tu cancelou E pensasse outra coisa É sim Eles não estão mais focados No fato Mas eu quero dizer assim O que que o jornal faz Ele vai lá e contrata Um monte de estagiário Porque o jornal Tá quebrando Então ele assim Não tem mais anunciante Não tem mais assinante Então o jornal Começa a baixar o nível Começa a contratar Estagiário Mas eu queria dizer O seguinte Tem esse jornal Que tá em crise Crise por que? Porque o nível Do jornalismo É muito ruim mesmo E qual é o problema Do jornal impresso Além de ter a crise Da qualidade de jornalismo O jornal impresso Ele sempre tá um dia depois Porque as notícias Que tão no jornal De hoje e de manhã A gente já leu Ontem à noite Na internet Certo? Aí o que a gente vai ler No jornal de amanhã A gente já leu hoje Então o jornal Sempre chega com um dia De atraso Os classificados Do jornal Que antigamente A gente até tinha Algum interesse em ler Os classificados Movimentavam muito O jornal Então perdeu o interesse Porque hoje Você tem o ELX Mercado Livre Você pode consultar A qualquer hora Você não precisa ficar Esperando vir um jornal De domingo Com metade Do jornal de classificado A mesma coisa Para os grandes anunciantes Hoje vale muito mais a pena Você investir em vídeo Do YouTube Por exemplo Do que na mídia impressa Então o jornal Foi caindo Foi perdendo dinheiro Porque foi deixando De ter anunciante Porque foi perdendo leitor Lembrando que a assinatura Nunca pagou jornal O que pagava jornal Era anunciante Sim Como é hoje ainda Os grandes portais Apesar dos portais Estarem se fechando O que paga Os jornais São os anúncios Por isso que tem Tanto clickbait Os anúncios digitais Não são ainda As assinaturas Bom O jornal foi caindo Aí A gente estava falando Da Folha de Londrina Por quê? Porque é só um exemplo Daí tem uma Uma das editoras lá Célia Muzil Escreveu um texto Reclamando E fazendo aquele Minimi de jornalista De que é uma guerra Contra a imprensa O governo Do Bolsonaro Vai censurar a imprensa Quer matar a imprensa E temos que resistir E eles vão acabar Com o jornalismo O que ela estava comentando? Ela estava comentando O fato de A cicleteria de comunicação Ter fechado a torneira Dos jornais Ou seja Porque muitos Dos anúncios Que mantinham os jornais Eram dinheiro público Anúncio de estatal Anúncio do governo E o governo Bolsonaro Cancelou isso Então Além das pancadas Evidentemente Que o Bolsonaro Sempre dá na imprensa Então começou Essa choradeira Mas veja Quem leu o jornal? É o presidente da república Ou é o povo? O presidente da república Só tem um Quem leu o jornal É o povo Então Pela lógica De qualquer prestação De serviço O seu serviço Existe Se alguém está disposto A pagar Para recebê-lo E as pessoas Estão dispostas A pagar Para recebê-lo Aquele produto A medida em que Aquele serviço A medida em que Esse serviço Satisfaz os critérios De qualidade Enfim As exigências Do consumidor Isso é o básico Todo serviço É assim Os jornalistas Eles acham Que eles são Uma classe especial Como os artistas Por exemplo Que você é obrigado A sustentá-los Sem que eles Têm que te dar Um material de qualidade E o material De qualidade Como Que é aferido Pelo comprometimento Do leitor Daquele jornal Se ele está disposto A pagar ou não É assim que você Afere qualquer serviço O mercado demanda Exatamente Mas aí Então Ficou esse chororô Mas em nenhum momento Lá na crítica Ela faz Estão estrangulando O jornalista O jornalista Está em crise Ela admitiu Que o jornalista Estava em crise De sobrevivência Uma crise Fudida O jornalista Pode acabar Materialmente Ele ainda existe Materialmente Embora ele já tenha Perdido sua substância Mas ele existe Materialmente Em nenhum momento Ela pergunta Será que a gente Não fez alguma meta Será que nós Clássico de jornalismo Fizemos alguma cagada No meio do caminho A gente não tem culpa De nada Nenhum cara Jornalista Da grande mídia Você vai fazendo isso Eles até admitem Como é o caso Da Folha Com essa matéria De que perderam Credibilidade E agora estão tentando Recuperar a credibilidade Eles até admitem isso Mas você não vai ver Nenhum jornalista Da grande mídia Fazendo Uma reflexão Sequer Não é nem assim Se acusar Será Talvez Que a gente Não tem culpa Nenhuma Será que as pessoas Falam mal De jornalista Hoje em dia Só por causa Do Bolsonaro Foi o Bolsonaro Que criou isso Então assim Eles não param Para fazer Sequer essa reflexão Esse exame De consciência Em que medida O nosso trabalho Está uma bosta Em que medida O nosso trabalho Está no mínimo Não vou nem falar Do viés ideológico Cara Não vou nem entrar nisso Então por um ponto de vista Técnico mesmo Em que medida A gente consegue Dar informação Com velocidade Com precisão Toda profissão Você faz Uma reflexão Pelo menos Anualmente Que você está fazendo Do serviço Que você presta Para a sociedade Se quer Funcionário público Ou de uma Grande empresa De uma micro empresa De uma média empresa O seu tempo todo Está sendo avaliado Pelo patrão Enfim Por alguém E naturalmente O cidadão comum Que está trabalhando Ele está se avaliando Ele quer se aprimorar Ele quer fazer Um novo curso Ele recebe Algumas críticas Ele vai atrás Para resolver o problema Coisa que nós Observamos Na grande mídia Recebem E recebem As críticas E as coisas Continuam acontecendo Como se o culpado Fosse sempre o outro Como for sempre O brasileiro O Bolsonaro O Trump Ou falta dinheiro Ou porque Isso só leva a crer Mesmo Silvio Que eles pensam Que são Uma outra classe Um tipo de trabalhador Que merece Uma atenção Redobrada Especial E que Pior de tudo Não pode ser atacada E nem confrontada Exatamente Mas assim Os artistas são iguais Quando você pega Por exemplo A lei Que obriga O cinema As salas de cinema Fazerem projeção Projetarem Sei lá Quantos filmes Uma porcentagem X De filme nacional Para segurar o mercado O que é isso? Bom Primeiro Isso é reserva de mercado Criar uma demanda Artificial Isso devia ser proibido Mas Fezmente não é Virou lei Quer dizer Os caras fazem uns filmes De merda Que ninguém tem paciência Para ver Esse filme cheio de atores Da Rede Globo Né É Você vê os filmes Miseráveis Assim de ruim Aquele som de bosta Que é o filme brasileiro Escuro Né Com aqueles temas Que não interessam a ninguém E querem obrigar As pessoas a ver Né Então tá Tem que obrigar A passar Não vai ninguém Você vai obrigar Você vai ficar uma semana Com a sala vazia Não importa Tem que obrigar a passar Né Quando As pessoas fazem Filmes bons Né Você não precisa disso Por exemplo Foi o que aconteceu Com a tropa de elite Não Puta filme esquerdista Na cabeça do diretor Né Não Mas o filme ficou Encantado Semanas Foi um sucesso Né O O filme do Mauro Ventura O Bonifácio Passou em vários Cinemas Cara Um documentário Passou em vários Cinemas do Brasil Né De maneira orgânica Não precisou de lei nenhuma Pra ficar garantindo O filme passar lá Porque as pessoas Queriam ver Tinha interesse Né Então o fenómeno análogo Aconteceu com o jornalismo Os jornalistas se acomodaram Né A receber dinheiro público É fácil E dinheiros de grandes anunciantes Pra piorar Né Houve nesse processo De modernização Do jornalismo Dos anos 60 pra cá É Muita divisão de trabalho Dentro dos jornais Dentro das empresas De comunicação Então assim Antes quem cuidava De tudo Era o editor O editor na verdade Era o chefe Assim Ele cuidava Tanto da redação Quando ele cuidava Dos negócios Do jornal Né E Isso mudou Então agora assim Como profissionalizou tudo Tudo tem que ser muito profissional Né Então você tem Você tem um departamento de marketing Você tem um departamento de administrativos Você tem a gestão Você não é O recursos humanos Você tem um monte de coisa Né Várias áreas Então O que acontece Um fenómeno muito estranho Que é o seguinte O cara sai da faculdade De administração Economia Etc Querendo ganhar dinheiro Capitalista Né Fazer um puta De um business Aí esse cara vai trabalhar No jornal Vai criar toda a estratégia De mercado Do jornal Por outro lado O cara que trabalha Na redação Em geral Sou expertista Comunista Feminista Suvacuda Do cabelo azul Né Odeio o patrão Eu não conheço Um jornalista Eu não conheço Um jornalista Que não odeia O dono do jornal Onde ele trabalha Não conheço um A única que eu conheci Era o Paulo Briguê Que trabalhava na Folha E era amigo Do dono do jornal Que é um sujeito Espetacular O dono do jornal E justamente por isso Ele não manda nada O jornal O jornal é sequestrado Pela redação É assim com a maior parte Dos jornais Quando você vê Que um jornal faliu No Brasil Eu vou te falar O que acontece Por que o jornal falha Primeiro o jornal Tenta fazer uma redução Isso aconteceu com Outro jornal Aqui do Paraná O jornal tenta fazer uma redução Fala Vamos mandar Alguns jornalistas Vem embora Vamos reduzir Vamos deixar só na internet Diminuir a operação Fica coessencial Que é a produção de notícias O que os funcionários fazem? Se nós vamos ao sindicato O sindicato põe o jornal no pau E aí é mais fácil O jornal decretar falência Do que mandar Metade dos funcionários embora Então os caras Preferem destruir o jornal Do que permitir Do que permitir que Um órgão de imprensa Continue funcionando Então assim Cara O jornalista É um tipo Horrível E não é à toa Que o jornalismo Entrou em crise E aí você tem O problema ideológico Hoje Você vê o viés ideológico Na primeira frase E aí O negocio Acharrui Todo o reclamo Entendeu? Porque o problema O problema não é Exatamente o viés ideológico O que move um cara A fazer uma matéria dessa É o ódio político E aí você falou Como a gente não tem Mais fonte Dentro do governo Porque mandou Os generais Que vazavam a informação Embora Alguns deles Então os jornalistas Não tem mais fonte Dentro do governo Então o que eles fazem Eles ficam desesperados Precisam falar mal Do Bolsonaro De algum jeito Ah fala que O pão com leite condensado Que ele comia Durante a campanha Era fake É só pra tirar foto Porque todo mundo sabe Que o Bolsonaro Um homem Muito sofisticado Demais Um homem fino Um homem com muito requinte Ele tem um café da manhã Do que? De personagem De novela da Globo Cheio de frutas Suco de laranja Suco de carambola 50 tipos de Manteiga Manteiga presidã Com flor de sal Queijo de cabra Brioches Entendeu? Deus o livre Deus o livre Se tiver um pão d'água Um pão francês Meu Deus do céu Imagina Imagina Isso aí é pra criadagem É óbvio que o Bolsonaro É assim Ele não toca Café do Jacu Olha só Só isso que ele toma De manhã É uma coisa tão retardada E aí você entra assim O problema é assim O jornalismo sempre teve na mão Sempre teve um jornalismo de esquerda no Brasil Mas quem fez o jornalismo brasileiro Foi o Partido Comunista Então sempre tiveram jornalistas de esquerda Mas sempre teve grandes jornalistas De esquerda Por exemplo Você tem os caras disso aqui Da antiga revista Realidade Com um livro que conta a história da revista A revista Realidade Era uma revista que o Roberto Sivitamon criou A revista só tinha comunista escrevendo Ele era um puta de uma revista Mas os caras sabiam escrever um texto de jornalismo Os caras sabiam fazer uma matéria que te prendia Eles tinham aquele estilo do New Journalism Aquele jornalismo investigativo que surgiu nos Estados Unidos Meio literário Então assim É uma delícia ler isso aqui Com informações relevantes E É lógico Tem um viés Os caras tinham uma ética Que eles sabiam que Havia algo antes Da determinação ideológica Você ainda tinha que passar os fatos Para o sujeito Tinha que dar o contexto Você podia até Bom, apresenta os fatos segundo o seu viés Lógico, ninguém consegue Tirar isso Mas você tem que dar os fatos Você tem que falar Tal coisa aconteceu assim assado E esse é o problema Hoje é o contrário, né, Silvio? É olhar do primeiro aquilo que se quer atacar O seu ideal E depois Se tiver algum fato Tudo bem Se não tiver também Que se ferre Não precisa de fato Não precisa Porque hoje o que você tem? Você tem a narrativa O que importa é a narrativa Não são os fatos E o que é a narrativa? A narrativa é uma história Que você quer passar Para uma pessoa Por quê? Porque essa história Que ela parece uma história inocente Por exemplo Hoje na CNN Está passando lá A história De uma mulher Que Eu não entendi direito Porque eu vi rápido Que ela Casou Com um casal Eles vivem Em uma suruba Então é um cara Que tem duas esposas O cara era casado Com uma mulher E eles trouxeram Uma outra mulher Para dentro do negócio Então ela falando Como que é a vida Não sei o que Dele Então isso é uma história Inocente Uma história de amor Atreio Tranquilo Então para que serve Essa narrativa? Porque assim O fato ali É importante Não é importante Para um propósito Que é Normalizar A poligamia Certo? Esse é o objetivo Final dessa narrativa Não é fazer você aceitar A poligamia E você virar Um 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 sujeito Que tem duas esposas Não é isso Não é fazer você Fazer isso Não é propaganda É normalizar É fazer o que? Você aceitar A discussão Entendeu? É te colocar Não é Isso aí é normal Certo? As pessoas fazem Você pode até Ter repuntas Acontece o tempo todo É uma coisa Que acontece direto Isso aí É Você pode até Ter repulsa Mas é normal Porque tá na TV Porra Tá na CNN Não vai ser normal Então é normal Tá na Globo Tá na Fátima Verdades Então é normal Entendeu? Então O que que importa? Importa a narrativa Não importa exatamente O fato Essa é a diferença Do que era o jornalismo Antes E do que é o jornalismo Hoje E a narrativa O que? Então essa é a história Onde se tenta passar Uma alteração De valores E de percepções Na cultura Daquela Da comunidade Onde está sendo Contada aquela história Sem que ela Seja confrontada Com os fatos Então o que? Você tem a narrativa Pronta E aí você vai Pegando alguns fatos E vai enxeritando nela Pra não ficar tão 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 mentiroso Mas às vezes Você não tem fato nenhum Por exemplo O que que são os mitos? São as narrativas Sem fato Sim Você só tem fantasias E medos Então por exemplo Quando Eu gosto desse exemplo Porque ele ilustra bem O negócio Quando Ano passado Houve as manifestações Contra o Gilmar Mendes Lembra? Claro Certo? Teve as manifestações Antes das manifestações Teve toda uma discussão Nas redes sociais Qual era a pauta E a pauta era Fora Gilmar Mendes E aí começaram Não A mesma discussão Que teve dessa última manifestação Agora Ah Esses caras Estão contra as instituições Eles querem fechar o STF A manifestação Quer matar Todos os 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 ministros Do Supremo E blá 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 Tá bom Isso era jornalismo? Não Porque era claro Para os movimentos Qualquer um que entrasse Na Na rede social Sei lá Entrasse lá no 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 perfil Do Nas ruas Sei lá Qual era os movimentos Que estavam à frente disso Ia ver qual era a pauta Impeachment Do Gilmar Mendes Não era a morte Do Gilmar Mendes Não era o linchamento Do Gilmar Mendes Não era botar fogo No STF Era impeachment Impeachment É um processo Previsto na constituição Impeachment Não é Pega, esfola E arrasta Marra do para-choque E sai arrastando Para Brasília Nó Então Essa era a pauta Todo mundo sabia disso Aí sempre tem Aquela Oi? O pessoal não queria fazer isso aí Ah, pois é Talvez o desejo Íntimo da população Fosse esse Mas simbolicamente Como que a população Esfola Um político Faz o impeachment dele Já que não podemos esfolar A gente faz o impeachment Legalmente Né? Então Esse era o fato O fato é que A população estava Indo para as ruas Para manifestar Contra o Gilmar Mendes Você pode achar O que for Sobre isso Né? Você pode achar Que pedir o impeachment Do Gilmar Mendes É errado Você pode achar Que pedir o impeachment Do Gilmar Mendes É uma Sei lá Uma armação Da direita Você pode achar Que pedir o impeachment Do Gilmar Mendes É uma coisa Que vai favorecer O governo Bolsonaro Você pode achar Que pedir o impeachment Do Gilmar Mendes É uma coisa Muito boa Para o país Você pode achar O que você quiser Mas o fato é A população Foi para as ruas Para pedir o impeachment Do Gilmar Mendes Nada mais Entendeu? Como isso foi noticiado? Você não vê A diferença nenhuma Por exemplo Entre o discurso Do MBL Que era um dos atores Políticos envolvidos Nisso Que era contra Queria eles vaziar As ruas Etc Porque o MBL Tinha interesses Na permanência Do Gilmar Mendes Você não vê A diferença Nenhuma No discurso Do MBL E de qualquer Outro jornalista Da grande mídia Então assim Se você não tem A diferença Mais entre O discurso Do agente Político E do Observador Então Não há mais Distinção também Entre o agente E o observador Então é óbvio Que a maior parte Dos jornalistas Naquele momento Se tornaram Agentes políticos E eu vou dar um exemplo Como isso aconteceu A manifestação Foi no domingo Na segunda-feira Ou talvez no próprio domingo O Carlos Andreasa Que é um jornalista Comentarista Político Lá da época Eu não sei se ele estava Acho que devia estar Na Band já Acho que já devia trabalhar Lá para o chinês Ou na Jovem Pan Não me recordo Disse que As manifestações Eram golpistas Sim O que que é dizer Que as manifestações São golpistas É isso Esse era a notícia Esse é o comentário É um fato Que não existe Só uma narrativa Então mas Não é nenhum fato As manifestações São golpistas Se referem A algum objeto Da realidade É nenhum Não quer dizer Nada Dizer que as manifestações Foram golpistas Não quer dizer Nada Quer dizer Quer dizer alguma coisa Mas não se refere A nada É vazio Então quer dizer Não é jornalismo É o que É narrativa Não é jornalismo Sentido assim Não é apresentação De fatos É uma narrativa O que que é a narrativa Então o que que quer dizer As manifestações Foram golpistas Quer dizer o seguinte Bom Primeiro O que que é um impeachment Impeachment É um processo Constitucional De retirar De alguns agentes Públicos De seus cargos Certo Pode ser o presidente Pode ser um deputado Um senador Ou um ministro do supremo O impeachment Tá previsto em lei E tem um rito A ser seguido Embora o rito Pra tirar um ministro do supremo Não seja muito claro Mas sabe-se que é o senado Que tem que votar E cabe ao senado também Estipular qual que é o rito Pra tirar Pra impedir o ministro do supremo Não é assim? Então quando a população Vai pra rua e pede um impeachment O que que ela está pedindo? Ela está pedindo Que o senado Ou seja Os seus representantes Legais Eleitos Democraticamente Se reúnam E cumpram Uma Das suas prerrogativas Constitucionais Que é avaliar Se vão tirar ou não Um ministro do supremo Certo? É isso, né? Então o que que era Pedir o impeachment? É isso Você pedir que os seus representantes No senado Movam um processo lá Contra o ministro do supremo E aí Dependendo do resultado Que tenha O processo foi feito Então o que que foram As manifestações? Foram pedidos de ação Dos seus representantes políticos Segundo os critérios Dados pela constituição Que não foi atendido Aliás Mas não importa Isso é outra história Então isso é um golpe? Não, isso é o contrário De um golpe Porque o que que é um golpe? O golpe é atropelar Todas as normas jurídicas E constitucionais E impor A sua vontade Ou a vontade De um grupo Por cima da constituição Por cima dos parâmetros legais Não é isso? Que é um golpe? Classicamente o golpe é o que? Eu vou lá Eu pego junto A meia dúzia De milico Vai lá E arranca o cara Do poder Na força E coloca um outro No lugar Ah, mas a constituição Você rasga a constituição E cria outra Isso é um golpe Porra, isso é um golpe Meu Deus do céu Então o que que As manifestações pediam O exato contrário De um golpe Pediu o cumprimento Da constituição brasileira De 1988 Então quando o cara Fala assim Ah A manifestação Cria um golpe Eu sei que parece chato Isso aqui que eu estou falando Para o programa Mas é importante Para vocês entenderem Do que que ele está falando Ele está falando De um sentimento Uma emoção Um estado Um estado subjetivo Oumentâneo O que acontece Ele tem medo Do governo Bolsonaro E ele acha que Se o Gilmar Mendes For impedido For retirado do cargo Isso favorece O governo Bolsonaro E favorecendo O governo Bolsonaro O governo Bolsonaro Vai Impor a sua agenda autoritária O seu projeto político Autoritário São palavras Do próprio André Aza E o que que é Esse projeto político Autoritário Ninguém sabe Ninguém nunca viu E todas as ações Que nós temos Do governo até hoje São ações liberais Liberação da economia Retirada do estado De serviços E Esferas essenciais Da sociedade civil Um retrocesso Do estado Até Um desmonte Do estado Então assim É um projeto autoritário Diminuindo o estado É a primeira vez Na estudo Inverso Que isso acontece Vamos baixar Uma ditadura Como Diminuindo o poder Do estado Não cola Ele tem medo Desse projeto autoritário Que existe Não Não existe Onde ele está Na cabeça dele Então O que que o jornalismo faz Ele projeta Esse negócio Que não existe Então ele se refere A estados emocionais Do próprio jornalista É tão assim É tão assim O jornalismo Ele fala de Eu não sei nem com qual O tema Eu vou explicar É um não fato De interioridade Subjetividade O que que a gente leu Como notícia Esses dias Nas redes sociais De uma jornalista Brasileira Que ao ouvir O presidente da república Falando Ela vomitou Três vezes Então você entende Que a narrativa E o ódio político Que gera essa narrativa É tão forte E tem aspectos subjetivos Tão emaranhados Nesse jornalismo Que mexe as entranhas Entendeu Que mexe as entranhas Das pessoas Ao ponto Elas têm que vomitar Entendeu Já não é Não é mais uma coisa Só ideológica Já virou fisiológico É um problema Muito maior Para esses caras Então é óbvio Que num cenário Desse Onde esses Caras aí Que são considerados Os Os Bambambãs Do jornalismo Antes do jornalismo Opinativo No Brasil Chegaram nesse ponto Em que ele já não sabe Mais Diferenciar O que é A percepção O que que é Um objeto externo O que que é Um objeto Da sua própria Subjetividade Um estado Mental De algo Que acontece No mundo Aí não tem como Ter jornalismo Porque esse é o mundo Infantil A criança Até os 4 anos De idade Que não sabe Distinguir o que Acontece dentro Dela O que acontece Fora É como Nossos jornalistas Hoje O Bolsonaro O Bolsonaro Sofreu muito Com isso No começo Principalmente Nos primeiros Meses de governo Do ano passado E algumas narrativas Elas se emplacaram Muito Até tem uma amiga Nossa acompanhando Aqui Ela é uma isentona E tal A Camille Eu a respeito Por conta Da Enfim Da amizade De internet E tal Mas Eu estava lendo Os comentários Por exemplo A tal Da indicação Do Aras E o Aras Que o Nando Moura Encheu o saco A da Lava Toga Por que o Flávio Não Assinou Isso aí Nós não vamos responder Porque não faz parte do tema Não sei se ela não leu ali Que o tema era outro Então nós vamos responder Mas faz parte De uma narrativa Dessa que está se falando É só mais uma Sim Agora A empresa Virou uma fábrica De narrativas A narrativa Sistema narrativa Principal O Bolsonaro É um mongoloide Autoritário Que não sabe fazer merda Nenhuma E Ele é Ele é incompetente Autoritário Essa é a narrativa Então tudo que ele fizer Ou está errado Ou é abusivo Ou é ineficaz Ou é Ou é um abuso De autoridade Essa é a narrativa básica E por isso Ele tem que ser Derrubado A imprensa Não está só aqui Para criticar o governo Até para derrubá-lo Para derrubá-lo Esses dias eu publiquei No meu Twitter Uma entrevista Com o Eduardo Janetti Publicado na Folha No dia 26 Se eu não me engano Ou 23 Em que ele diz Claramente Que Ah Se Esse vírus aí Essa crise Servia ao menos Para retirar Essa direita Extremista Do poder Então pelo menos Ele já cumpriu Um papel Ele foi É bem-vindo Então ele falou isso Está lá Pode pegar lá Está lá no meu Twitter Pode entrar lá E ver Está o trecho Lá Do que ele diz Então quer dizer assim A imprensa está falando Que vai morrer Hoje A imprensa está falando Que vai morrer Um milhão de brasileiros Mas se for que morrer Um milhão de brasileiros Mas no final Bolsonaro for Impeitimado Ah está ótimo Valeu Tinha um bem comum No final Então assim Essa é a narrativa Então qualquer coisa vale Qualquer coisa vale Para isso Para tirar o presidente Então assim Desde o começo do governo Você tinha uma fábrica De narrativas Todo dia surgia uma nova Então a primeira Que tentaram colocar Já desde o final Desde quando Foi a A eleição Em 2018 Antes do governo Do Bolsonaro assumir Já desde a eleição Você tinha a seguinte narrativa Apoiar o presidente É crime Tentaram Até hoje Por exemplo A CPMI A fake news É isso É a tentativa de criminalização Do apoio ao presidente Da república Então qualquer um Que apoiasse o presidente Era visto com Extrema Suspeita E até Como algo Criminoso Um dos exemplos Mais divertidos Foi a nomeação Do Felipe Martins Que todo mundo odeia O cara Tem uma inveja Fudida Do Felipe Martins O Felipe Martins Não tem boca pra nada É um cara Tranquilão Pra caramba Simples Quando foi a indicação A indicação do Felipe A imprensa Noticiou Cara E eu vi A porra da manchete Eu devo ter um print Disso aqui Em algum lugar É que eu vou ter A chave Vou publicar no Twitter Foi de alguma dessas revistas Aí Tipo Época Isto é Alguma coisa assim Publicou assim É Presidente É Nomeia Bolsonarista Para o governo Pô Mas Vai nomear quem? Vai nomear Comunista Pro É Um cara da CUT Sei lá Sei lá Então assim Olha só que Cara Tem que entender a lógica disso Então assim O governo Bolsonaro Olha como ele é mal E como ele é errado É um bolsonarista Ele pega um cara Que o apoiou Durante a eleição Que trabalhou Durante a campanha Que é a favor Das pautas Da campanha Que é a favor Do projeto de governo Do Bolsonaro E nomeia Esse cara Para trabalhar no governo Isso é um absurdo E com currículo ainda E um cara com currículo Estudado Capacitado Meu Deus Que loucura Nomear esse cara Onde já se viu Um negócio desse Esse mundo vai acabar Assim Então Cara Isso Era todo dia Cara Todo Assim Eu nunca vi a imprensa A fazer isso Ficar olhando O diário oficial Para ver quem é nomeado Ou não No primeiro ano Do governo Bolsonaro Eu sei porque eu estava lá No começo Então todo dia A gente ia na imprensa Umas quatro, cinco Coisas assim Ah, tal ministério Tal passo Eu sei o que Nomeou fulano de tal Eu lembro quando saiu A nomeação De uma De uma professora Para a secretaria De alfabetização Do ministério da educação Né E era um cargo De diretor Cara É um cargo assim Tem o ministro Tem o secretário Tem o diretor E tem o coordenador É o quarto escalão Né Era uma professora Ela é professora E advogada Para cuidar De uma coordenadoria Lá ligada A parte de didática Né E é totalmente capacitada Para o serviço E tal Cara Mas se você pegar Nomeação De um quarto escalão Era um DS4 Né A escala do cargo Lá Dentro do governo Né Eu nunca vi isso Cara Eu vi as pessoas Quem é o ministro Talvez Quem é o secretário Executivo Da pasta No máximo Um assessor especial Estourando Isso aí Olha Ele ia atrás De coordenador De secretarias Dentro do ministério Para ver quem foi nomeado Quer dizer Tu lembra Quem foi O último Da biblioteca Que pegou A biblioteca nacional Pois é Ninguém sabe Quando o Nogueira Pegou Meu Deus do céu Pegaram o Nogueira Eu nunca soube Quem foi antes Eu soube Quem era o Nogueira Porque tudo que está falando Ninguém quer saber Quem está A pessoa nem sabe Que existe Biblioteca nacional Meu filho Pois então Pois é Olha só É igual Fundação Palmares Eu nunca ouvi falar De Fundação Palmares Fiquei sabendo Porque começaram Bater Agora voltaram o Sérgio Todo mundo sabe Entendeu Então assim Aí vai lá Qual que era o problema A menina Ela é bolsonarista Então tem que Bater na Ah não O pior Ela defende o homeschooling A tese dela Era sobre homeschooling Na faculdade Mas Homeschooling Não era pauta De governo não Não estava lá No projeto de governo E é pecado Na teoria 56 bilhões De brasileiros Defendem o homeschooling E é pecado Então é porra Do projeto de governo Não entra Mas assim Nem entrar nesse ponto Se está errado ou não Entendeu É uma pauta do governo E aí cara Tudo Que você Ia fazer Você esbarrava nisso Nessa narrativa Ah não Isso aí é uma coisa Do Bolsonaro Então não pode fazer E gente do próprio governo Começou a falar Mas quando era Quando era Ideologia Aí podia Mas quando é o Bolsonaro Aí tem que ser técnico Aí é tecnocracia pura Não pode ter lado Tem que ser aí O positivista Vamos deixar como está Para não mexer Na estrutura Horas Cara Você sabe como Que o PT Monta um governo Ele chega em Brasília Aí ele pega E liga Para a CUT E fala Manda um ônibus Sindicalista Para cá Aí eles começam a encher Os ministérios É assim que é feito Mas assim Mas se esqueceu De tudo isso Por exemplo A gente viu um vídeo Agora Eu acho que eu publiquei Também no meu Twitter No Brasil Sem Medo Sobre A crise Da H1N1 O Lula Era presidente Da H1N1 Acho que sim É uma dessas epidemias O Lula Fala exato Isso aqui é um risco Matou 700 pessoas Não, isso aqui é uma gripezinha É um trocinho Mesma coisa do Bolsonaro Não, isso aqui não é nada E aí Cara Um discurso igual No meio Não, mas é tudo bem A gente me leva O Lula e tal De fato Não vamos criar pânico Ontem o Dória Falou de uma coisa Ontem ou hoje Que o Bolsonaro Exatamente a mesma coisa Que o Bolsonaro Falou no discurso dele A nação Fala é Não podemos fechar tudo Temos que liberar A indústria Pedindo para os empresários Abrirem as indústrias Eu não sei o que o Dória Tem na cabeça O que adianta As indústrias Fusando Se não tem para quem vender Mas Não pode se esperar Bom senso Do cara Que usa O pessoal Ele estava pensando Em circular menos metrô O pessoal Mas se circular menos metrô É pior Porque o pessoal Vai se concentrar Num horário Que vai funcionar Não é lógico Pelo amor de Deus Quantas vezes O Dória pegou o metrô Na vida Ele sabe lá Como que é Aquela vez Que ele desceu o carrinho Desceu o escorregador Lá Aí entrou no metrô Ele disse que era O homem do povo E etc Aí nunca mais O pé Pelo amor de Deus Então se deu Então assim A narrativa Fica na pauta É que daqui a pouco O vídeo O vídeo cai E nós começamos De novo Nós começamos De novo Um segundo tempo Pra tu entrar Naquele tema Agora encerra Esse teu tema Então só falando assim A narrativa É o que importa Pro jornalismo Contemporâneo Por isso que ele morreu Porque o jornalismo Sempre foi Por mais que o jornalismo Sempre teve viés Ideológico Ele sempre foi baseado Nos fatos E o fato Contava a história O bom jornalista Ele ia atrás Dos fatos Investigava E o fato Mostrava pra ele A história Hoje não Hoje o que você tem Você tem a narrativa Montada Pronta E você fica Caçando fatos E quando você Não tem fatos Você inventa Por exemplo Que é a atividade Do Noblar É a atividade Do Guilherme Amado É a atividade Da Da Vera Magalhães Por exemplo A Vera Magalhães Vai levar O Bolsonaro Hoje A Vera Magalhães A Vera Magalhães Vai levar Aquele imbecil Daquele biólogo Maluco De Youtube Que tá falando Que vai morrer Um milhão de brasileiros Que tá deixando O mundo em pânico Vai levar Ah, não roda viva Qual que é a relevância Jornalística dessa? Nenhuma Nenhuma Falando O Jansson O Dória Só entende de orgia Acho que nem isso Que aquele vídeo lá Tem cara De ser montagem Mas de repente Ele queima, né? Bom, não sei, né? E Aí tem que perguntar Pro Frota E aí Entendeu? Então assim O que importa É a narrativa, cara Né? Então esses caras Eles fabricam Não é nem que eles fabricam notícia Porque antes Você tinha de fato A notícia falsa Eu quero que Você ia lá e plantava Uma notícia E colocava Cravava um fato falso Né? Por exemplo Como fez a Patrícia Mello lá Que diz que A campanha do Bolsonaro Mandou não sei quantas Mensagens Pelo Twitter Ó, estão confirmando aqui Que o Dória Queima certo Confirmaram aqui já Falaram no comentário ali E Entendeu? Então assim Quando você planta Uma notícia falsa mesmo Sabe que o troço é falso Não? Mas ainda assim É uma jornalização Baseada em Agora você não tem Nenhum fato mais Você não precisa mais de fato Você tem aquela manchete Né, Silvio? Tem a manchete E a notícia não tem nada Não existe nada Nem parecido com a manchete Muitas vezes Não acontece nada Não tem nem Uma manchete de zero O que que é o antagonista? Você pegar o antagonista Uma vez eu contei Eles tem mais ou menos De 70 a 120 publicações Por dia Né, no site deles De notícias Cara, a maioria É clickbait É o que? Né, a gente chama Pra entrar lá e clicar Né, pra eles ganharem Um dinheirinho De cada clique Que você dá no site Né As notícias são assim Né Uma vez também Voltando do Filipe Bartins Que eles adoram, né O Filipe Sim Eles dão aqueles nomes Né, Robespirralho Sei lá Sim Né A sessão da presidência É Inflama Militância Bolsonarista Contra as instituições Na rede social Era uma coisa assim Nossa, o que que o Filipe fez? É, cara Subiu lá na rampa Do palácio E mandou o povo Decapitar alguém Aí você entra É um Twitter Do Filipe E não tem nada A notícia é isso E daí Colado o Twitter dele Ele Ele Um comentário que ele fez Assim A imprensa precisa aceitar Que quem ganhou as eleições Foi o Jair Bolsonaro Certo? Era isso O Twitter dele Né Então qual que é a notícia aí? Nenhuma, cara Não tem fato Não tem nada pra dizer Entendeu? Então o que acontece? No começo Ainda se tinha Algo pra fazer Uma sofocaiada De dentro Do palácio Porque eles tinham Bibiano Sim, vazava Então o Bibiano Vazava Pra essa Intensa Isentona Agora Então você tinha o Bibiano E você tinha O Santos Cruz Não, eu não sei se foi o Santos Cruz Mas Saia coisa de dentro da Secom Da Da Segov Na Secretaria de Governo Né Então assim Quando você Eliminou Esses dois caras Do governo A coisa Diminuiu muito Né Ainda tem Cara No Ministério da Economia Ainda tem muita gente lá Que adora falar com jornalista E falar besteira Né A imprensa Com fontes Dentro do governo Acabou isso A imprensa Ficou sem fonte E aí você pode ver Cara Desde que saiu O Santos Cruz Ali por maio Mais ou menos No ano passado Cara Não tem mais nada A imprensa Só fala Água Só fala Água Só fala De fofoca Tenta inventar crises Né Aí por exemplo Não tinha mais o que falar Não tinha mais Fica nesse não tempo de falar Pra nós continuar Nesse ponto aí Segura esse ponto aí Pessoal Vai cair aqui É Vai cair Porque é uma horinha Mas já fica aí Que já voltamos Dez segundos Tá Pessoal Fica aí Tem uma promoçãozinha Depois na segunda parte Aí O Silvio vai falar De vocês Aí O pessoal entrou já Até o Rabuja entrou Rabuja Bem-vindo aí Pessoal Bem-vindo A Júlia entrou também aí Suzy Galera aí Do Coalizão Pessoal que nos acompanha Silvio já tá Com o nosso público Sexta-feira Hoje o pessoal Não vem em massa Mas até vou Só comentar Antes que tu finaliza Aquela parte Silvio Essa questão De não montar Nenhum fato Não ter nenhum fato Isso Claro Isso já vem em tempo Nos Estados Unidos A gente tem Esses dois lados Bem definidos Mas Começou quando Isso aí Quando é que Essa mídia Começou a se perder Nesse sentido Cortou aqui Eu não ouvi o que você falou Não ouvi a sua pergunta Quando é que essa mídia A gente já sabe que Estados Unidos E Brasil O princípio dos Estados Unidos Sempre tiveram Essa Essa questão De esquerda e direita Muito bem definida No jornalismo Tem a Fox Que trabalha Na direita Sem ele Na esquerda E etc Mas quando é que começou No Brasil Isso aí Silvio Ou Na história Essa questão Dos fatos Não interessarem mais Isso é importar A narrativa Cara Jornalismo Ó Eu não acho Que isso é um fenômeno Que tem a ver Com esquerda e direita Tá Até porque Você não tem nenhum Jornal de direita Pra fazer isso Tem a ver com qualidade Não cara Tem a ver com o movimento Revolucionário Então O que que é Deixa eu explicar O que que eu acho Eu acho assim Que direita e esquerda Não são Categorias de compreensão Da realidade Elas não servem Pra explicar Fenômenos históricos Direita e esquerda São meios De Intervir na realidade São meios de ação Não são nem meios de ação São modos de ação Na realidade Mas não são exatamente Categorias De compreensão Do mundo Se você for tentar Por exemplo Contar A história da esquerda No Brasil Coisa que eu já tentei fazer Foi aí que eu cheguei Por exemplo Na história Dos militares Sim Desde Do golpe da república Você vai ter um grande problema Pra contar Porque Você vai ter Alguns momentos Que você não sabe Exatamente Se Se aquela ação Aquele grupo Ou aquele movimento Faz parte da esquerda Ou da direita Entendeu Então assim Direita e esquerda Não serve muito Pra gente compreender as coisas Vou dar um exemplo Como que você classifica O governo do Geisel Por exemplo Tá na direita Ou tá na esquerda Não dá Tu tem Tu tem pontos Que a esquerda abraça E tem pontos Que a direita Abraça Entendeu O governo do Getúlio Vargas O governo do Getúlio Vargas Era anticomunista Prendeu O Carlos Prestes Mandou a esposa dele Lá Pra Alemanha Aquela historinha toda Proibiu o partido Comunista O governo da direita Aí alguns anos Décadas depois Você vê o Lula Bater no peito E dizer que ele é o grande Herdeiro Do Getúlio Vargas Sim O nazismo então Então assim Ele é Bom Mas então Mas aí não é mais O governo Getúlio Vargas É mais um governo fascista Ele é o grande governo Progressista Que o Brasil teve Então é difícil Então o que é mais seguro Você entender O que é um movimento revolucionário Do ponto de vista Eu do lado Então eu estou perguntando aqui Umas três pessoas Que nós somos irmãos Vocês são irmãos? Mas é que depois que o Silvio Cortou o cabelo Ele ficou mais ou menos Uns seis meses mais novo E aí claro Ficou mais novo Ficou parecido comigo Eu entendo isso aí Eu entendo Mas não Eu entendo Meu barbeiro também não estava trabalhando Daí eu não sei fazer mais a barba Só faço na barbearia Agora eu desaprendi Por isso que Alguém falou Eu estou com cara de quarentena É verdade Me desculpem Cara de quarentena Vamos ver prefeitos e governadores Coperem aí Eu preciso fazer a barba Então o que você tem O que é a mentalidade revolucionária E o movimento revolucionário O movimento revolucionário é assim É um grupo de pessoas Com uma proposta de governo No futuro De sociedade a ser realizada No futuro E para essa sociedade Perfeita Ser realizada Esse grupo Precisa concentrar O poder em suas mãos Isso o movimento revolucionário É todo grupo Que propõe uma sociedade Perfeita no futuro Mediante a concentração De poder em suas mãos Esse futuro nunca chega Essa perfeição É impossível Então a única coisa Que sobra na verdade É a concentração de poder Sim E quando você começa A analisar as coisas Desse ponto de vista E não de esquerda e direita Tudo fica muito mais claro É por isso que eu digo Que A política das coisas Mas não estou falando O exército Ensina cada um dos soldados Porque de fato É muito militar conservador Militar cristão Mas a política Do exército Da instituição Do exército E não é de todas as suas armadas Estou falando só Do exército mesmo Ela é revolucionária O exército é parte Do movimento revolucionário Do Brasil É um dos braços Do movimento revolucionário Do Brasil É assim Desde 1889 Desde o golpe da república Até hoje Até hoje Nunca mudou Quer dizer Foi se aperfeiçoando Eles foram tomando Cada vez mais consciência Da sua natureza revolucionária Os militares Têm consciência disso Quando você lê Os escritos Do 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 Golberi Isso fica muito claro E não mudou nada A doutrina Da escola superior de guerra Até hoje é a mesma Da época do Golberi Que era A mesma Da época do Do Góes Monteiro Que era o general Sim Do governo Do Getúlio Vargas Então é mais fácil O governo dava as cartas O movimento positivista Revolucionário O Góes Monteiro É o cara que criou O Estado Novo Criou o Estado Novo E a ideologia Política do Exército Sim Ele Oficializou isso Ele não telou o Vargas Sim Bom Mas por que eu estou falando isso Porque assim Não está então Você vai falar Que o jornalismo De esquerda Fez isso Porque o jornalismo Sempre foi mais ou menos De esquerda No Brasil Sempre esteve na mão Do partido como isso Mas isso não era um problema Era um problema Que você tinha ainda Um jornalismo Que resistia As tentações ideológicas E se concentrava nos fatos E você tinha até Um jornalismo de direito Por exemplo Com o Carlos Lacerda A tribuna da imprensa Você tinha O próprio Estadão Foi por muito tempo Considerado um jornal conservador O Jornal da Tarde Que foi um jornal Que surgiu Com uma proposta De novo jornalismo De alemação diferente Foi um jornal Muito moderno O Jornal da Tarde Então você Você tinha Viés ideológico Sempre teve na imprensa O problema Não é o viés ideológico O plano de fato É a perda Do sentido dos fatos E a adoção De narrativa Isso É sempre Começou a existir Em certo grau Nos anos 60 Não A medida que Que os próprios comunistas Foram percebendo Que Que era preciso Investir mais Em narrativa Do que em propaganda Ou seja Então O movimento O jornalismo Foi acometido Pelo movimento revolucionário Também Mais uma área Sim Sim Mas é sobretudo No final dos anos 90 Que vira essa praga Não Que vira essa praga E E com E com essa Vamos dizer assim Ascensão É da Da classe de estudantes De comunicação Dos Nos egressos Das faculdades Pra dentro do jornal Porque o que acontece Isso já vem desde o final Dos anos 80 Certo A obrigação do jornalista Etc Formada Só que acontece Você ainda Tinha dentro das redações A convivência Com os grandes jornalistas Durante todos os anos 90 Você tinha ainda Os caras Que Podiam até ter estudado Na faculdade de jornalismo Mas eles aprenderam Com os grandes Então você ainda Tinha um contato Dentro das redações Hoje não tem mais nada Hoje um cara Que entra no Estadão Quem que é a referência Pra ele de grande jornalista Dentro do Estadão Ele vai aprender Com quem ele Dentro da redação Com o governo Magalhães Sim O Noblá Ela é O André Assa É o Noblá O Cara O Noblá É um dos arquitetos Disso Quando você lê O livro dele É Como Como tocar Um jornal de ar Eu acho que é isso O título Uma coisa assim Né Como fazer um jornal diário E ele se comporta Como um arquiteto Ele se comporta Como tal Sim Ele deixa claro lá Que ele tem horror Ao jornalismo de fato Na factual Ele deixa claro Ele fala isso Embora ele exigisse Dos jornalistas Acho que era O Correio Brasiliense Se não me engano O jornal que ele tocava Em Brasília Não lembro Se era esse Mas era um jornal lá De Brasília Ele deixa claro isso Ele fala Textualmente Tá lá no livro dele Né Porque o jornalista Não pode se prender Aos fatos Sim Mas o Doblar Do ponto de vista técnico De montar um jornal Ele era um cara Muito competente Ele ficou rico lá Ele escreveu pra ver Ele arrumou emprego Na rádio do Senado Essas coisas O pessoal do Pará O pessoal do Pará Tá nos ouvindo também Nos vendo aqui De redenção Acho que é o De Of Não sei E a Delciane Também de Caxias E Caxias No Maranhão O pessoal do Norte Nordeste Que nós temos muito contato Esse pessoal Chega a mensagem Na nossa caixa aqui Nego falando assim Por favor Nos ajude aqui No Piauí No Maranhão No Norte Em Belém do Pará Porque dificilmente Há bons eventos Há bons cursos conservadores Embora a gente tenha O Instituto Burborema No Nordeste É uma região carente De informação Até porque Quem manda na grande mídia Lá São os mesmos Né Silvio E o pessoal que tá No estamento burocrático Na elite política Desses locais Eu sei Porque tem uns amigos lá Tu não vê Não vê ninguém fora De PCdoB PCB PT Pessoal Dificilmente tu vai achar De repente um MDB Aquele MDB Das antigas Vai achar esse MDB Do Renan Calheiros Essa turma Que é tudo ligado ao Lula Né Então Esse pessoal A gente dá muito Nos dá muito prazer Em estar com eles Porque É uma galera Que é firme com a gente Lá no Nordeste Eles têm essa dificuldade Inclusive Os parlamentares Não os ajudam Né E a mídia Tampouco Liga pra essas pessoas E a gente acaba sendo aí Por misericórdia de Deus Uma luminária Também Claro Sempre auxiliado por vocês Ali Nos ajudam também Então Um abraço pra essa turma aí Silvio Porque é uma galera Muito raçuda Deixa eu falar O Brasil Sem Medo Foi procurar jornalista Lá no Nordeste Cara Porque no eixo de São Paulo Não tem condições O cara que a gente trabalha daqui Né De São Paulo É o Fábio Gonçalves Que é a puta De um escritor E que não é jornalista É E que ele não é jornalista De formação Né Ele virou jornalista agora Ele não é jornalista Ele não estudou E o pessoal Que veio das escolas De jornalismo mesmo A gente foi pegar lá No Nordeste Né Que é o Fernando Castro E o Vinícius Salles Que estão lá no Recife Né E a Yasmin Que tá Ó O Vinícius é um baita cara Tá paraíba É Baita cara Vinícius E tem uma outra pessoa Né Que é Do Ceará Mas mora em Brasília Não Mas é Do Ceará Então você Porque em São Paulo Cara E no Rio Ou estudando da Federal Aqueles hipsters Da Vila Madalena Que não tem condições Cara É só você ver As coletivas Do Ministério da Saúde Ou do Bolsonaro Você vê os jornalistas Que fazem perguntas O Bolsonaro A gente fica constrangido Com essa porra Bicho Dá uma engrossada Na voz aí Pelo menos Para falar Né Não passa vergonha Então Então assim cara Aí o que acontece No final dos anos 90 Começando nos anos 2000 Você teve um negócio Todos os cursos de humanas Que foi a porcaria Dos estudos culturais Que isso chegou Em todo lugar Até nas escolas de jornalismo De alguma maneira E negada Começou a ler Então os autores Pós-modernistas Aí virou uma febre Cara No final dos anos 90 Todo mundo falava Da porra da pós-modernidade Olha Fabiana Alves Tá falando Que teve que ler Esse livro Na faculdade Que é o livro Do Noblar É referência Pra todo mundo É o Noblar Pois então E E E aí começou Cara O negócio da pós-modernidade O que é a porra da pós-modernidade É Assim É o relativismo É o império do relativismo Não existe Verdade Tudo são historinhas Ou tudo são Tentativas De 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 poder Né No negócio do Michel Foucault Que todo mundo lê Né Sim Então assim Na verdade Todos os fatos Tudo que acontece É determinado Simplesmente pela vontade De poder de alguém Sempre é uma disputa De poder entre as pessoas Ou tudo a ideologia Não importa Mas tudo Qualquer coisa É uma máscara É uma chave Assim A gente tem um véu Que você precisa rasgar Esse véu E descobrir Que está por trás Então o que acontece O jornalismo Caiu nessa conversa Tosca De que não existe verdade De que não existe fato Que tudo é narrativa Tudo é a pós-vedade Tudo é líquido Essas besteiras Que a gente vê Na filosofia pós-moderna Entrou nisso E começou então A procurar Esse negócio Que está por trás Da aparência Dos fatos Então os fatos Não importam mais O que importa É esse outro troço Que está atrás Então assim Não importa mais A manifestação Que pediu o impeachment Do Gilmar Mendes O que importa O projeto De poder autoritário Que está por trás Então todo mundo Começou a querer Desvendar os fatos E esqueceu dos fatos Então todo mundo Que quer ver O que está por trás Do véu Esqueceu o que está na frente E as pessoas Ficaram desorientadas Foi isso que aconteceu Com o jornalismo E como você foi criando Gerações de nego Contratado Dentro dos jornais Pelas escolas De jornalismo E aí você tem Uma lógica De mercado Que torna difícil Para um gestor Contratar gente De fora Porque Imagina Você tem uma empresa Como que o cara Vai tomar a decisão O cara que tem que Contratar o funcionário Do jornal Ele não vai Ele não sabe Ele não é do jornalismo Ele não sabe Se o cara é bom Ou não Ele vai porque Vou confiar Na escola de jornalismo Para dar o currículo Do cara Dar uma olhada Ele foi treinando A Folha Ele se formou Na USP Ele Contribui aqui Com a ONG Que recolhe cachorros Na rua Então vamos contratar Esse cara É assim que o cara Toma Ele não põe Uma folha de papel Assim para o cara Ele fala Vai Escreve aí Uma redação Ou vai cobrir um fato Não é assim que se encontra Então acabou Aquela história Do jornalista Que aprendia Na redação Com os caras Mais velhos Que tinham feito A história do jornalismo Isso acabou Acabou e dificilmente Vai voltar Por quê? Porque as redações Acabaram E aí a gente tem Um segundo momento Dessa morte Do jornalismo Que é o quê? O jornalismo Perdeu O monopólio Da informação Esse é o ponto Crucial Que é a Apadical O que acontece Bicho Você tinha Até O final dos anos 2000 Até 2010 Mais ou menos 2010 já Foi muito Até 2005 Por ali Isso Desde lá Desde lá Da Revolução Francesa Você tinha Uma Uma imprensa Um circuito De informação De mão Única A informação Circulava De cima Para baixo Os jornais As mídias A televisão Conversavam Com os políticos Produziam a informação E te entregavam Quando você tinha Alguma coisa A dizer Sobre aquela informação O que você fazia Você mandava uma cartinha Para o jornal E era selecionada Entre várias outras cartas E aparecia na sessão Do leitor Caramba Cortava Colocava lá Na sua pastinha De papel de carta Você colocava lá A sua carta Que foi publicada No jornal Mostrava para a sua mãe Sua avó Ficava feliz Que tinha Nunca lia jornal Mas daí ela lia Aquele seu lá Não era assim Que acontecia E a opinião Das pessoas Pouco importava O contato Era mínimo O que você tinha O contato O ibope Aquela maquininha Que colocava lá Na sua casa Para ver se você Estava vendo a novela A opinião das pessoas Não importava Não tinha acesso Não era acessado Outro meio Das pessoas Darem sua opinião Eram as eleições Mas as eleições Eram controladas Pelos partidos Os partidos São controlados Pelos caciques Pelos donos Do partido Todo estado Tem um dono Do partido Que manda No partido Da região No estado Ele tem E divide ali Com os seus amigos Da região De acordo Com os diretórios Não é assim? Então Cria-se a ilusão De que o povo Pode transitar Sua opinião Na urna Mas ele não pode Porque quem escolhe O candidato Deputado Da sua região É o dono Do partido É o cara Quem escolhe o candidato De Criciúma É o cara lá De Florianópolis Que nunca pisou Em Criciúma Não tem a menor ideia Do que é Criciúma Aí o que ele fala? Ele escolhe lá O dono do partido Escolhe o candidato E empurra aí pra vocês Mas eles têm que aceitar Não é assim que era feito? Aí você vota No quê? Você vota No candidato Que foi escolhido Pelo dono Do partido A Lá em Florianópolis Ou pelo candidato Que foi escolhido Pelo dono Do partido B Lá em Florianópolis E aí cria-se a impressão De que o povo Está escolhendo Então era assim Que funcionou A instituição partidária E a instituição Da imprensa Que são duas instituições Tipicamente do século XIX Ou seja São uma coisa Que tem 200 anos de idade E não mudaram nada Até hoje Elas Faziam o quê? O papel da intermediação Entre o poder O exercício do poder E o povo É o que Tocqueville chamou De corpos intermediários Na verdade Montesquieu Mas o Montesquieu Era diferente Ele achava que era Histocracia Mas Sobretudo Tocqueville Percebeu que os partidos E a imprensa Eram os corpos intermediários Ou seja Você tem a divisão Entre os poderes Que de fato governam Os três poderes Que fazem as leis Julgam e executam Mas entre Dar o contrapeso De verdade Entre os poderes Não são a divisão De os três poderes Todo mundo gosta de falar Das instituições Os três poderes Mas tem uma outra coisa Que esses teóricos Do liberalismo Pensaram Que são o quê? Os corpos intermediários A maneira como De fato O povo Serve de contrapeso E regula A ação Desses três poderes Era como? Pela imprensa E pelos partidos Por quê? A imprensa Captaria o que é A opinião pública Como você não pode Ouvir todo mundo De maneira plebiscitária E você não pode Governar na água Porque as sociedades Ficaram muito complexas E muito grandes Então você não tem Como ouvir todo mundo Então você pega Uma média geral Qual que é a média Da opinião? É a que está Impressa nos jornais Então o jornal De certa maneira Refletia o que o povo Pensava Na sua parte Opinativa Então ele apresentava Os dados O povo Tirava suas conclusões E os jornais Acabavam refletindo Aquilo Ou pelo menos A classe média Mas enfim A imprensa Sempre foi entendida Como a média Da opinião E por outro lado Você tinha os partidos Que também Era uma espécie De consulta A opinião popular Os partidos Se organizavam E apresentavam Os candidatos Que iam mudando Eleição por eleição De maneira gradativa De acordo Com a vontade popular Então isso É uma democracia Na teoria Então foi assim Começou assim Lá na Revolução Francesa E vem vindo até hoje Nos países do Ocidente Você tem partidos E imprensa Essas são as grandes Instituições da democracia Mais do que Parlamento Poder executivo E etc São as instituições A imprensa E os partidos Só que acontece Como eu falei Os partidos São organizações Do século XIX A imprensa Como a gente conhece Hoje É lógico Existia antes O partido também Mas os que Como a gente conhece São organizações Típicas do século XIX Tudo mudou Hoje Tudo mudou Então o que acontece Esse poder De controlar A opinião do povo Mudou Por quê? Porque agora Com o advento da internet Você não manda mais Aquela caetinha Para o jornal Espera ser publicada Você vai lá E faz um comentário Na matéria do cara Na hora Ou na rede social Ou pior Você nem precisa comentar Você monta o seu próprio jornal Você cria um canal No YouTube Então você vê assim Você pega o Twitter De um grande jornal Tipo Folha A Folha publica E o Twitter Vai lá Tem 100 comentários 20 retweets 300 likes E aí o Bernardo Vai lá E solta um vídeo No YouTube E tem um milhão De views Sim Entendeu? Então O que acontece Mudou Você não precisa mais Desse intermediário Para formar A opinião pública Ainda existe Uma grande boa O Bernardo fez Uma live conosco Aqui Era 11 da noite 11 horas da noite Começando a live Nós mantivemos Um pico De 800 visualizações Nós temos Só 4 mil seguidores Aqui O tempo todo Durante uma hora E meia de live O Bernardo Manteve 800 pessoas Aqui grudadas O Bernardo É um fenômeno Ninguém mais Quer ficar ouvindo A Folha de São Paulo Ou o que o Noblá Tem para falar O pessoal Socorro a realidade A realidade se impõe E acabou Sim, porque esses caras Não podem falar nada Por exemplo Vem o que é o Fernando Bernardo Você tem Você tem uma estrutura Inteira Montar Pega o que é a Folha A Folha é um prédio Imenso No centro de São Paulo Agora não é mais no centro Mas no meio de São Paulo Com vários andares Estadão é no centro Você tem gráfica Você tem Um milhão de jornalistas Lá dentro Você tem Escritório No Rio de Janeiro Em Brasília Tem tudo Uma porrada de gente Trabalhando Que é o que eles Agora estão chamando De jornalismo profissional Para se distinguir da gente Qual que foi a coisa Mais importante Para dar carteiraço Exato Uma das coisas Mais importantes Que saiu Cara, numa agência De notícia Internacional Não é uma coisa secreta Que ninguém viu Não Saiu Nenhum brasileiro deu Nenhum jornal brasileiro deu Ninguém viu Ninguém percebeu Ou percebeu Não quiseram falar Porque é um problema Complicado É o relatório Do Serviço de Inteligência Da União Europeia Que mostra A propaganda russa Criando A esteia Sobre o caso Do coronavírus Então Quer dizer Todo mundo ignorou E são dados Importantíssimos Da situação Que a gente vive hoje E a imprensa inteira Ignorou Foram comentar Depois Que fizemos a live O Lava falou disso E as pessoas começaram A falar E tal E aí alguém comentou Uma notinha de rodapé Em alguma notícia Na imprensa Mas ninguém falou Como se não existisse Então vem o que? Um jornalista independente Que não tem rabo preso Com ninguém Não deve nada Ninguém Não está ligado Em nenhum grupo econômico Então pode falar O que bem entende O canal do Bernardo Não foi comprado Pela China Então ele pode falar O que ele quiser Certo? Aí ele vai lá E fala Bom, o dado está aqui Essa é a realidade Ninguém deu, cara Então o que as pessoas falam O que as pessoas veem Essa informação Sobre a mega operação De desinformação Da Rússia Dado Que não é sempre Um teórico Da conspiração do YouTube Produzido pela União Europeia Que é a coisa mais institucional Do que a União Europeia A União Europeia É o símbolo Da instituição Que os burocratas amam Os isentões amam Os liberais amam É o símbolo Da consciabilidade Isso É o exemplo É a burocracia perfeita A União Europeia Então o serviço de inteligência Da União Europeia O serviço de inteligência Da União Europeia Produziu A porra do documento Ninguém falou nada Aí quando as pessoas Vêm Falar um monte de blá 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 Aí chega o Bernardo Com a porra de um documento Desse Falar Ah galera É isso aqui Que tá acontecendo Vocês querem prestar atenção Em quem Ah meu Deus do céu É verdade Agora Por que que isso acontece Porque pra isso acontecer Dentro de um jornal Tem que passar pelo editor Aí vai ter alguém lá Que lê Aí o editor fala Não Isso aí tá muito exagerado Aí o cara fala Não Mas aí o nosso pessoal Aí do PSOL Não vai gostar Fica falando mal Disso aí Então vamos mudar aqui Aí cara Se derem a notícia Ela foi Como fala Diluída Então assim Não tem como fazer Então o que acontece A imprensa perdeu Esse monopólio Não só De dar a informação E como Os millennials São muito mais ágeis Né cara Então assim O negro Dá a informação Muito mais rápida Muito mais aprofundada Você pega O canal Desse rapaz O Kim Me ajudem Não Não Kim Paim O menino da Bahia Era só pra falar Do Catacuquinho Cara Pô Eu adoro o canal dele Não posso falar errado Deixa eu achar aqui É isso aí Eu não sei se fala Kim Paim Mas eu acho que é Kim Paim Né Que ele faz sempre lá Uns Uns dossiers Assim Cara Nenhum jornalista brasileiro É capaz de fazer O que esse cara faz Nenhum 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 Né De pegar E fazer um dossiê Como ele faz Sobre vários assuntos Ele cavuca Cara Tudo Tudo Ele vai Em todas as redes sociais De todo mundo Né Ele vai atrás de documento Ele vai importar Do governo Ele cavuca tudo Cara Ele cobra o fato inteiro Ninguém já pode fazer isso A gente foi atrás Agora também A gente faz isso aqui Claro Em uma proporção bem menor Porque nós não somos pagos Pra isso Mas Veja A gente foi atrás Do Tu conhece o Neil Ferguson Que é o pesquisador Da OMS Organização Organização da Saúde Mundial E ele soltou Aquele primeiro artigo Não sei se se lembra Falando Do Coronga E ele disse Que na Inglaterra No primeiro artigo dele Que haveria pelo menos 500 mil mortes Foi isso que ele falou Isso antes de estourar As mortes todas É claro Ele não tinha Os dados e tal Veja Esse cara Solta um artigo Irresponsável desse E é o cara Que é a OMS Ele é o tesão Da OMS Tudo que ele fala Tá lá Tá pesquisado É isso aí O pessoal tem que ouvir Ele é a unanimidade E agora Essa semana passada Saiu um novo artigo Dizendo que ele tinha que rever Os números Que de 500 mil Na verdade O máximo que chegaria Seria 20 mil Ou seja O cara tá dizendo Silvio Que Ah não é mais 500 mil Dado os novos fatos As novas realidades Os números Nós não podemos dizer 500 mil mais No máximo 20 mil Ou seja O cara gerou Uma desinformação Uma propaganda Sobre tudo isso aí De uma histeria completa Um caos Pra depois que tivesse Tudo isso gerado Silvio Ele disse Não 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 é tudo isso Vamos devagar Vamos segurar E ninguém fala nada A gente pesquisou O nosso coordenador também O Henrico Que é um exímio Intelectual nosso aqui E foi atrás E achou Ou seja O cara Simplesmente mentiu Pra todo mundo Desinformou E agora tá tranquilo É pior que isso O cara voltou atrás Ele pode falar Errei 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 Uma coisa Uma coisa Uma outra Que é tudo Meio igual Mas acho Que foi a fórum Publicou a matéria Citando ainda O Neil Ferguson Dizendo que no Brasil Vai morrer 1.15 milhões De pessoas Ou seja 1.150.000 Foi o 2007 O cara já voltou Atrás Já desmentiu O negócio Já falou que não é assim E não E no Brasil Ele não vai morrer 1.000.000 de pessoas Então assim Cara Até o jornalista Se ligar Que ele pode entrar E consultar Diretamente O artigo Lá no Google Scholar Ou no No Lancet Ou no PubMed Qualquer plataforma Dessa Ele não precisa De intermediário Então O que acontece Eles não se ligaram Disso E o cara Que tá em casa Sem nada Ele falou Porra bicho Se eu até esqueci Vou dar uma olhada Nem se eu vou dar Uma olhada Ele acha As fontes Você tem o Google Translator Então como é que a gente Pegou Essa notícia De que o O O Dória Tava se encontrando Escondidos Com o Embaixador da China Junto com outros governadores Ninguém deu Não tava na agenda Dos governadores A gente checou Todas as agendas Dos governadores Ninguém tinha reunião Com o Embaixador da China Cara Saiu no site Da Embaixada da China Só que quem que olha O site da Embaixada da China Ninguém E o pior Se eu no site Da Embaixada da China Só no site Em chinês Que no site Em português Não tinha notícia Ah Quem que lê chinês É impresso Ninguém Mas você tem A porra do Google Você joga o Google Lá e traduz Mais ou menos Por que medo é isso aqui Aí você liga pro seu amigo Que fala chinês E fala Cara Lê esse troço aqui pra mim Mas cara Isso qualquer um Pode fazer Entendeu Só que os jornalistas Não fazem Por quê? Porque isso Não se encaixa Na narrativa Por exemplo A imprensa de São Paulo Não se encaixa Na narrativa De que o Dória É o grande salvador Da pátria Então é um problema Então não dá pra fazer Então isso foi assim Antes a imprensa Tinha essa função De fazer a média Da opinião pública Hoje não precisa As pessoas Não se informam Essa conversa De que a A Folha publicou De que a população Se informa Através da grande mídia É besteira É besteira Talvez os velhinhos Que assistem TV Ficam vendo Fátima Bernardes Tudo bem Esses aí Eu até acredito As nossas vozes E tal Mas a maior parte Da população Isso nessa classe média Todo mundo Todo mundo tem Uma porra De um smartphone Hoje Cara Se informa Por redes sociais E as redes sociais São organizadas Por meio de várias Ilhas de formadores De opinião As pessoas formam Um cluster Formam um cluster Em torno do Bernardo Em torno do Felipe Neto Em torno do Nando Moura Em torno do Olavo Em torno do Sei lá Da Mel Lisboa Em torno de Formam um cluster Em torno de formadores De opinião Que em geral Não são da mídia Se você pegar Os jornalistas Mesmo Eles tem muito menos Seguidor E os que tem Muito seguidor Tem o engajamento Muito baixo Porque o jornalista Em geral Não conversa Com as pessoas Isso por exemplo É uma sacada Do Noblay Da Vera Magalhães Por que eles estão O tempo inteiro Em alta Porque eles se engajam Eles respondem Todos os comentários Que fazem Eles são experts Em mídias sociais Não em jornalismo Isso é outra coisa Então eles ficam lá Batendo papo E eles continuam subindo E eles estão sempre em alta As pessoas estão falando deles Eles estão na boca Da galera E batendo boca Então é uma estratégia Mas não tem nada Com jornalismo É um negócio De caça likes É outro ramo Mas as pessoas Se informam Por isso E agora assim Elas não só se informam Elas fazem parte Da notícia Elas trazem elementos Elas desmontam As narrativas Então o que a gente Estava falando No começo Do governo Bolsonaro Começou a surgir Esse negócio De todo dia Ser uma narrativa nova Às vezes nem nova Às vezes todo dia Tentava se lançar A mesma narrativa Tipo o antagonista Moro demitido amanhã Lembra? O Moro demitido amanhã Ficou oito meses Cara No ar Ficou oito meses No ar É Ficou oito meses No ar Só acabou O dia que o Moro Se emputeceu E falou Pô Eu vou ter que tatuar Bolsonaro em 2022 Na testa Não é isso As pessoas vão acreditar Ele deve falar isso Cara Aí nego subiu Nego subiu Hashtag Bolsomoro Daí arrebentou Com tudo Ninguém Mas falou Mais nada Acabou E aí o antagonista Faz aquele comentário Bez Ah então tá bom Já que você prefere Eu não lembro Mas foi um negócio assim Já que você prefere O Bolsonaro Do que a gente Cara Que negócio De Mulherzinha Despeitada Cara Que palhaçada Aí começou agora A outra narrativa Mandetta Vai se demitir Faz duas semanas Que a gente tá ouvindo Ah não Mandetta Tá atritos Dentro do governo Ciúme Aquela pergunta imbecil Que fizeram o Bolsonaro No meio da crise Dessa Vai a janela E diz assim Ah Bolsonaro Mas você não fica Com ciúme aí Porque o Mandetta Tá mais popular Que você Ah meu Deus do céu Mas porra Quem que contratou o Mandetta O Mandetta Segue as diretrizes De quem Entendeu Então assim Fica-se criando Essas narrativas O que acontece Essas narrativas Elas não sobreviveram Não é que não sobrevivem um dia Elas não sobrevivem meio dia Porque o jornal Solta a besteirada De manhã Cara Às vezes é 10 minutos Já tem assim As redes sociais inteiras A da esposa do Bolsonaro A da esposa do Bolsonaro Cosmar Terra Não durou Não durou 20 minutos Foi assim Estouraram Arrebentaram no meio Não O porteiro do Bolsonaro Lembra? Lembra Cara Deu uma hora Já tinha o vídeo lá Com as planilhas De quem entrou Quem saiu Quem que era o porteiro Que tava de plantão A gravação da conversa É tudo já na internet Não dura nada Não dá tempo Eles criam o fato E o negócio vem O próprio povo vem derrubando Não é robô Não é jornalista profissional Não é operação de contra-inteligência Da Abin Que acho que a Abin Nem sabe fazer isso Não é nada, cara É Porque a população Vai nas fontes E fala Pô, esse aqui tá errado E joga Aí você tem um Claro, você não tem a grifa Você não tem Uma marca do lado E tal E as pessoas Não tem dignidade A galera desmentiu em tempo real Diz o cara aqui O pessoal desmente em tempo real Isso é verdade? Não E aí você vê o que? Então você vê o pessoal Nas redes sociais Com esse nível de informação E preparo Sem treino nenhum Fazendo meio na louca Aí você pega aquela Mongol Daquela jornalista Lá da Bahia Lá comentando É o O suíto de Coronavírus O governo esperava Um tanto de morte Só teve outra E mostra um gráfico Assim Com duas Duas linhas E ela fala assim Olha a diferença Só dá um palmo de diferença Porra, bicho Que medo é essa, cara? Um palmo de diferença No meu celular Só dá um dedo Na tela do meu celular Só dá um dedo Não dá um palmo Então sim, cara O pessoal falou, né? Que ela estudou com o Palmo Freire O Silvio Essas narrativas, cara Não decolam Por quê? O pessoal teve acesso Do outro lado Deixa eu terminar Eu estava falando Você tem que ter os partidos Também como corpos intermediários Mas os partidos Também entraram em crise Porque os partidos Também não dão mais conta Como eles se tornaram Oligarquias fechadas Inclusive o PSL Partidos com donos Eles não são mais permeáveis Pelas lideranças populares O último partido Que foi assim Foi o PT O PT foi assim Até o começo dos anos 90 Depois a tendência socialista Lá, a turma do José Dersil Tomou conta E acabou com isso Se tornou um partido De cima pra baixo Mas era um partido Que absorvia suas lideranças Regionais, locais Mas os partidos Perderam isso Então eles se tornaram Também obsoletos E o que você tem hoje Que representa a vontade política São os movimentos de rua Os movimentos Se tornaram os corpos intermediários Como a própria Coalizão conservadora Se tornaram Ocuparam o lugar Dos corpos intermediários Dos partidos Os partidos vão continuar existindo Mas é muito provável Que os partidos Se aproximem cada vez mais Dos movimentos Pra tentar arrumar Quadros, lideranças E absorvam um pouco Da lógica Dos movimentos de rua Por quê? Porque os partidos Não têm mais representação Vai ver o que vai acontecer Com o PSL agora Porque o PSL Não tem mais base Popular Se tornou um partido De caciques Então eles vão pedir voto Pra quem? O PSL Nas próximas eleições É um partido Que perdeu sua militância Sim, acabou Então vai se tornar o quê? Vai se tornar Vai ficar fazendo coligação Aquela palhaçada De sempre Então assim Então tanto a imprensa Quanto os partidos Se tornaram obsoletos E o povo Deu uma rasteira nos dois E hoje a opinião do povo Conta pra cacete Qual é o maior empecilho Pro César Maia Pro Rodrigo Maia Fazer o que quer No congresso É o povo Não é que o povo manda Agora nós temos o poder Não, é que agora O povo é levado em conta Não é que nossa vontade É feita Não, mas nós somos ouvidos Porque ele não tem voto Ele não tem apoio popular nenhum Ele não tem apoio da massa Ele precisa da máquina Burocrática pra isso Só que ele tem adversário Antes eles faziam isso aí Sem que isso Magoasse alguém Ou alguém retrucasse Sim, porque o que aconteceu Nos últimos anos O que aconteceu nos últimos anos Não, nas últimas décadas No Brasil O corpo intermediário Então a imprensa E os partidos Que faziam essa Almorfada Entre o exercício do poder E a vontade popular Certo? Sim Então a vontade popular Premiava Subia até A estrutura do poder Por meio dos partidos E da opinião pública Representada na imprensa O que aconteceu? Essas duas instituições Imprensa e partido Elas se voltaram Contra o povo E foram absorvidos Pela oligarquia Aliás, quando a gente fala Oligarquia e establishment Normalmente a gente está falando Do que? De imprensa E partidos tradicionais Quando a gente fala Establish A gente está falando De políticos do Centrão Jornalista Isso é o establishment E uma parte Que faz negócio Com esses caras Que são os empresários Que vivem de fazer negócio Com o Estado Que vivem de dinheiro Do BNDES E etc Não são Não é o dono de padaria É o dono de Sei lá De frigorífico Esses caras Que são o establishment Que vivem do Estado Os partidos vivem De dinheiro público Fundo partidário Fundo eleitoral A imprensa vive de De dinheiro público De anúncio E etc Contratos de publicidade Contratos de Consultoria de imagem Media training Prestação de serviços E etc E esses empresários Do capitalismo estatal Vivem de dinheiro Do BNDES Tinha uma época Que mais de 50% Do capital Da JBS Era dinheiro Do BNDES Então pô Isso é privatização Praticamente Banco Na prática Isso é a oligarquia Então a oligarquia Ela é formada Para impedir A ascensão Do povo Aos postos De comando E de benefícios Do Estado Certo Então As duas instituições Que tinham que levar A voz do povo De baixo Para cima Se tornaram Suas algozes Se tornaram Uma espécie De chapa De aço Uma jaula De chumbo Que impede Da vontade popular De subir Até as estruturas Do poder Então aconteceu Nas últimas duas décadas Você tinha Uma democracia Completamente fake E o que me deixa Puto da vida É que esses isentões Esses ditos liberais Defendem isso Como modelo de democracia Ou seja Uma estrutura Em que as duas instituições Que deveriam representar O povo Não os representam mais E impedem A representação popular De um lado Os partidos Que controlam Com A A velha A lei de ferro Das oligarquias Não entra ninguém E quem entra É cooptado Pela oligarquia Então os partidos Que controlam Quem sobe Para dentro do estado Quem entra Dentro da máquina Do poder Por meio Dos seus caciques Quem escolhe Por meio De favores Todo o clientelismo Brasileiro Que não tem nada A ver com democracia De verdade A vontade do povo São arranjos Locais E a mídia Que tem uma opinião Ideológica E não ouve A opinião popular Não representa Os anseios do povo Não diz Para os políticos O que o povo Está pedindo Sim Pelo contrário Tenta manipular O povo Para o povo Pedir Fazer determinadas Demandas Ao poder E quando o povo Não faz Ela inventa O povo está falando O povo não está falando Só você ver Os dados O Data Favela Uma empresa Que está especializada Em fazer pesquisa De opinião Dentro de favelas No Brasil inteiro Quando você vê Os dados Desses caras E você vê A imagem Que a mídia cria Do povo Que vive na favela E o que Essas pesquisas mostram São completamente diferentes O povo na favela Todo mundo quer empreender Quer ter seu próprio negócio Teve um livro Agora Aquele rapaz A gente leu esses dias Aqui quando veio Se eu te lembro Até o biotipo da favela A linguagem da favela Totalmente distorcido Nada a ver Ah, Giovanni Martins Isso Esse aí mesmo É, o Favelado do Psol E o Favelado do Psol É O Favelado do Projac É Então, mas aquilo ali É uma caricatura E quando você olha Os dados Que você vê Bom, qual que é a linguagem Da favela É a linguagem daquele cara Não, a linguagem da favela É o evangelho do pastor É, o cara tá com a bíblia A bíblia embaixo do braço O tempo todo O cara é crente na favela O cara é evangélico E aí você vê os anseios Quando você olha a pesquisa Da favela O que os caras querem Os caras querem, meu Primeiro, ter seu próprio negócio Empreender Querem emprego Ninguém quer fazer concurso público Sim Qual que é o grau De confiança No futuro do país Altíssimo Os caras todos acham Que o negócio vai dar certo Entendeu É outra realidade, cara Então, a imprensa Virou uma maluquice E aí o que o povo fez Ele falou, bom, essas duas coisas aqui Não servem pra nada Nem partido Nem imprensa Quem que era o povo Que mais tomava na cabeça Quando começou as manifestações De 2013 Partido Político Chegava com bandeira De partido político Na manifestação Era vaiado Vaiado E a manifestação Era de esquerda ou de direita No começo ninguém sabia Era aquela zona Tinha black bloc Tinha negro pedindo A diminuição do paz de homens Tinha negro pedindo intervenção militar Tinha tudo lá dentro O que movia Era as pessoas assim Antipetismo Ninguém queria saber De porra de partido nenhum E pra todo mundo Que tava ali O jornalista era tipo canalha Era assim que era A própria esquerda Achava o jornalista Era canalha Tanto era assim Que aquela bolecada Do pessoal lá Matou os cinegrafis Da Globo Com o rojão na cabeça Na manifestação Do black bloc Entendeu Então assim O povo deu a rasteira Por quê? Porque agora nós temos os meios De nos fazer ouvir Entendeu O Rodrigo vai fazer alguma merda O nego é na rede social dele E descasca o cara Você não precisa esperar Que um jornalista fale Pro você É tempo real É tempo real É Que vem o editorial Do Estadão No outro dia E fale Não bicho Acabou isso Os caras fizeram merda Você não precisa esperar Que o partido Move uma ação Não os movimentos Se organizam E organizam Uma manifestação de rua E agora O povo não quer nem saber Dos movimentos mais Porque na última manifestação Os movimentos falaram Ah nós não vamos Apoiar o Bolsonaro O povo faz todas Nós vamos assim O Silvio A gente falou isso aqui Ontem que foi O Fernando Mello O seguinte O vem pra rua Não vai pra rua O nas ruas Tá em casa No sofá Aí o povo O seguinte Nós que somos Um movimento de estudos E palestras Que não temos nada a ver Com o movimento de rua Que simplesmente organizamos Uma militância Através do estudo De palestras O povo não chama Pra ir pra rua Ah ô Lucas Ah nos ajuda aí Vamos pra rua E tal O cara tem que fazer Um papel que não faz Porque esses filhos da mãe Ficaram numa Junto com esses liberais Tecnocratas aí Esperando aí O seu trocado também A sua fatia no bolo Se tornaram também Parte dos estamentos Então Ninguém mais aguenta O movimento de rua também Quem mais quer saber Então O que acontece Por que eu falo Que o jornalismo Morreu No Brasil É por isso Porque ele se tornou Uma instituição Que não tem mais lugar Na nossa realidade Sim Não é só porque Os caras são Eles são ruins São incompetentes Falsificam as coisas São Desonestes Mas além disso O atual jornalismo brasileiro Não tem lugar mais Acabou A gente não precisa Ele acabou Ele acabou Ele morreu Então ele existe aí Como instituição Ele existe materialmente Você tem jornalistas Andando pela rua Você tem Empresas de jornalismo Etc Mas o jornalismo Como tal Ele deixou de existir E ele está Se ele não acabou De fato De uma vez Ele está morrendo Cada vez Está mais obsoleto O jornalismo Em si A prática Até que acabou O que você tem Agora são estereótipos São semelhanças Com o que já teve No passado Mais nada É E você tem Um ou outro jornalista Fazendo trabalho Buscando informação Etc Mas é muito pouco Obrigado A Quequê está aqui Está te mandando Um beijo O cafezinho Que ela fez Fala Quequê Estou com saudade Do café Estava muito bom Aliás O pessoal De Cris Silva Que recebe melhor No Brasil inteiro Nunca vi nada igual Obrigado A gentileza do amigo Obrigado Isso é por isso Que eu falo O jornalismo morreu Por conta disso Ele não cabe mais Na nossa realidade Ele se tornou obsoleto O povo não precisa mais Do jornalismo Essa história de jornalismo profissional É uma piada É uma balela É só você pensar O jornalismo é tão profissional Que inventou uma fronteira Entre o Brasil e o Chile Parece até uma sátira Quando eles falam isso Parece que eles estão brincando Estão rindo Estão zoando com alguma coisa Não é possível que eles achem Que falam sério Que o pessoal leva sério Isso aí Cara O jornalismo É uma bolha E o jornalismo É uma coisa autofágica Então assim O jornalista Conversa com o jornalista Sim Então assim Eu acho que eles acreditam Mesmo Porque tem uma coisa Também Todo mundo pergunta Eu não sei se isso Sei lá Jogou a besteira Que é dita Por exemplo Quando a Vera Magalhães Diz lá que O Bolsonaro Termina o ano Impopular Mas favorito Para 2022 O cara é impopular Mas é favorito É igual o Boris Johnson Que é impopular E tem a vitória Cachapante É Não tem como Mas quando ela fala isso A pessoa fala Não sei se ela é desonesta Ou burra Essa questão não se coloca Ela acredita Por quê? Porque a ideologia Ou seja A substituição da realidade Por uma realidade Segunda instância Por um pensamento Um desejo Etc Isso que é a ideologia Ela emburrece Então você não importa mais É como a mentira Se você ficar mentindo O tempo inteiro Você vai se tornar burro Por quê? Por um simples fato Que assim A burrice é o que que é A incapacidade de perceber É a verdade Se você mentir O tempo inteiro Você vai perder Logo logo Vai perder a conexão Com a verdade Você vai mais saber Se o que você falou É verdade Ou mentira Todo mundo tem isso Todo mundo vai parar Pode parar e pensar Tem alguma coisa Que eu contei lá atrás Que eu sempre repeti Sobre mim Agora eu já não tenho mais certeza Se isso aconteceu mesmo Ou se eu que inventei Todo mundo tem isso A mentira A ideologia Ela emburrece Ela é desonesta Não, não sei Qual a diferença Não faz diferença Porque está errada A informação igual Então não muda nada A desonestidade Gera burrice Sim Vamos para o Jabá Do Brasil Sem Medo E para a promoção de hoje Dá-lhe pau É contigo Bom O Brasil Sem Medo Está aí para tentar Reverter essa história Do jornalismo Quer dizer A nossa Pegada Vamos dizer assim São duas Primeiro tentar Restabelecer A linguagem pública brasileira Ou seja Voltar a falar De coisas que existem E voltar a falar De fatos E não ter narrativa Assim não é que não ter narrativa Mas voltar a entregar Para as pessoas Aquilo que aconteceu E para isso Você precisa ter Uma linguagem decente E eu não posso chamar Presidiário De rei do campo Eu não posso chamar Um sujeito Que foi condenado E preso Em várias instâncias De ex-presidente Então assim É esse tipo de coisa Você não pode admitir isso Então você não pode Corromper a linguagem A esse ponto Então assim A ideia do Brasil Sem Medo É Em primeiro lugar Restabelecer A linguagem pública brasileira Sem uma linguagem Que tenha um referente Você não tem como Discutir nada Se você não Reeduca as pessoas Para elas olharem Para os dados concretos Para a realidade Para os acontecimentos E falarem sobre aquilo Que acredita E ensiná-la A falar disso Você não consegue Ter nenhuma discussão No país Como você vai discutir O futuro do país Se você não consegue Perceber Por exemplo Que um homem É um homem Uma mulher É uma mulher Sim Se você não tem Essa percepção básica Da distinção Entre os sexos Por exemplo Como você vai discutir Qualquer coisa Se você deixa Então assim Um discurso ideológico Sobre gênero Não existem diversos gêneros E etc Se entrepor Você vir com uma espécie De lente Entre você E a realidade Daquilo que você está vendo Bicho Você não pode discutir nada Você não está apto A discussão pública Você tem que estar fora Então o que o Brasil Sem medo Faz o que Cara E é difícil Porque como eu reviso As matérias do site Eu vejo que direto A gente cai Numas armadilhas Assim Porque todo mundo Está impregnado disso Em algum ponto Então Esse é uma das brigadas Essa restituição Da 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 linguagem Para a gente poder Discutir alguma coisa De verdade E a outra Cara É uma das coisas Até que a gente É criticado As pessoas reclamam Ah mas o site É pouco atualizado Tem pouca notícia E tal Cara Mas É isso mesmo Porque quando você Começa a olhar O noticiário Do dia Da grande imprensa Você vê cara Que de fato Tem pouca notícia As pessoas ficam Enrolando E criando leads É um looping É um looping Sem fim Não para mais Então assim Você tem cara Se você for olhar Bom lógico O mundo está acontecendo Um milhão de coisas Ao mesmo tempo Você pode noticiar tudo Mas o que a gente quer A gente quer dar o essencial A gente quer dar O mínimo de informação Necessária Para o cara Se orientar Na realidade política Brasileira E em alguma medida Na realidade geopolítica Então a gente Ainda caminha um pouco Para assuntos internacionais E tal Tentando No contexto Então Essa é a ideia Então O Brasil Sem Medo Está aí para isso A gente está com a promoção Até Domingo Acho Manhã E quem assinar O Brasil Sem Medo A anuidade Pode fazer a assinatura anual Vai ter dois meses De desconto Vai pagar só Dois anos e noventa A assinatura é vinte e nove Então vai ter dois meses De desconto E só paga daqui a um mês Você assina lá Por outro lado Tem um crédito Mas só vai cair na fatura Do seu cartão Daqui a um mês Então como se tivesse aí Trinta dias Em garantia Se você não quiser Só vai sentar lá Cancelar Não vai ser te cobrado nada Fica tranquilo Não tem letrinha miúda Não tem porra nenhuma E tem um sorteio aí Então não sei Vou sortear uma Assinatura do Brasil Sem Medo Desculpa Assinatura Livro não Livro é na outra live É com o professor Olavo Aliás Se cair pessoal De volta de novo aqui Nem que fique cinco minutinhos Já estamos acabando Assinatura do Brasil Sem Medo Você que fala aí Quem quer a pessoa Que vai ganhar Porque eu não sei fazer A pessoa é o seguinte A pergunta é Qual foi o dia Que o Brasil Sem Medo Foi lançado O primeiro que me colocar aqui Me falar que o Brasil Sem Medo Foi lançado na data tal Vai ganhar uma semana De assinatura e grátis Já aproveitando a deixa aí Silvio Já vou anunciar o pessoal também Ainda essa semana Não sei se Domingo, segundo ou terça aí O professor Olavo Vai estar conversando com a gente Também numa live O tema é o que ele quiser Então você já sabe A conversa com o professor Olavo É o tema que o Olavo quiser Deixa eu conversar com o Olavo Então essa semana ainda Vai ser a conversa com o Olavo 15 de dezembro Está errado Silvio? 15 de dezembro? Ah, acertou aqui O Glauber acertou Glauber Gadelha 19 de dezembro Foi o dia que o O Esdras também Mas o Glauber chegou na frente Então tá Chama o IG do Brasil Sem Medo Que o Silvio responde vocês lá Beleza, pessoal? Silvio, estamos chegando Ao final da live aí Pega os dados aí Do Glauber pra Ele vai chamar aí Vai chegar aí Vai te chamar no direct aí Ah, beleza Beleza, beleza Beleza Silvio, agradeço, cara Tua participação Obrigado mesmo Que Deus te abençoe, cara E pessoal Fiquem ligados aí Essa semana Live com o professor Olavo O Silvio só tá ajeitando a data Certinho pra gente Falar com o professor Desse tema todo aí E, cara Sempre uma satisfação Uma aula tu deu aqui Agradecer o pessoal de Brasília Que falou que a live Estava excelente O Diego ali São José dos Campos Nos assistindo João Pessoa na Paraíba Enfim, galera te vendo Dizendo que foi uma aula Então, obrigado por essa aula Tem boleto mensal, sim Alguém perguntou aí Tem boleto mensal Então, no site tem boleto mensal Silvio, obrigado Eu te abençoe, querido Um abraço Um abraço, Lucas Muito obrigado Vocês da Equalizão Vocês são foda E moram no meu coração Abração a todo mundo que viu E nos acompanhe lá No Brasil Sem Medo Tamo junto Onde eu desligo aqui? Pra entrar o xizinho?